Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a relação dos aforismos e da vida social. Primeiramente a gente tem que definir o que é um aforismo, porque para muitas pessoas isso é uma palavra misteriosa. Aforismo é uma forma mais chique de hoje nós falarmos sobre os ditados populares, sobre os adagios, que também é um outro sinônimo dessa palavra. Aforismo é uma palavra de origem grega, que era derivada de um verbo também grego, que era o verbo, se não me engano, era o aforesem, que em grego era delimitar, ou seja, tornar algo mais conciso, algo menor. E os aforismos foram utilizados pela primeira vez por Hipócrates, que hoje é considerado o pai da medicina. Por que o Hipócrates fez isso? Porque por meio de frases curtinhas ele dava dicas de saúde. Então isso que é um aforismo, é uma frase curta que tem uma grande sabedoria dentro dela. Mas somente alguns séculos depois é que os aforismos entraram na literatura também, algo mais artístico, porque eles tinham o seu primeiro princípio, que era ser algo útil. Então, vários filósofos adotam esse tipo de texto, ou seja, aquelas mensagens bem curtinhas, mas plenas de significado. Até certos ditados nossos, que hoje nós utilizamos, como por exemplo, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aí pode ser considerado um aforismo. Por quê? Porque por trás dessa frase tão simples, nós temos várias figuras de linguagem, sendo a principal delas a metáfora. Ó, água mole. O que é água mole? Chega a ser algo o quê? Redundante. Ou seja, um pleonasmo. Quando duas palavras, elas querem dar conta de uma coisa só. Como, por exemplo, a gente tem um pleonasmo que é bastante feio, que é subir pra cima. Tu não precisa de uma dessas palavras. Isso que é o pleonasmo. Ele é a superabundância de palavras. Então, voltando ao nosso aforismo. Água mole. Isso quer dizer o quê? Que a água é o quê? Algo frágil. Em pedra dura. Aí também nós temos um pleonasmo, porque a pedra sempre vai ser dura. Só que água mole em pedra dura, isso aí já é uma outra figura de linguagem, que é o quê? Antítese. Que é a aproximação de duas coisas aparentemente contrárias. Água mole em pedra dura. O quê? É um embate, ou seja, é um conflito de duas coisas, sendo que uma é fraca e a outra forte. Água mole, frágil, pedra dura, intensa, forte. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí já tem uma outra parte desse aforismo, que é o quê? Que é a persistência. Mesmo que tu sejas fraco, se tu tens persistência, tu vais conseguir o teu objetivo. Isso que esse simples dito é popular, ele quer dizer. Nós temos vários filósofos, voltando, que eles usam os aforismos como o seu estilo literário. Como o seu estilo é de passar alguma mensagem. Eu comprei um livro faz pouco tempo, que ele é de um filósofo francês, que ele era mestre dos aforismos. É o François de la Rochefoucauld. Eu até fiz uma postagem sobre alguns ditos dele há uns dois, três dias. Eu postei no Face, no Insta, duas frases, dois aforismos dele bem interessantes. E então, o título dessa obra é Reflexões ou Sentenças e Máximas Morais. Ele é considerado também um moralista. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, bem rápido para eu ler uns aforismos para nós discutirmos qual é o sentido que está por trás deles. O François de la Rochefoucauld, ele é um escritor do século XVII na França. O que estava acontecendo lá no século XVII na França? O auge do absolutismo francês, que é o quê? A corte do rei estava, sim, em primeiro plano. Que o rei tinha o quê? Um poder absurdo, algo extremamente concentrado nas mãos dele. E a corte francesa, ela é notabilizada por ser uma corte bastante fútil. Porque vem lá da França aquela frase famosa sobre os camponeses não terem pão. E aí, né, informam ao rei ou à rainha que os camponeses não têm pão, logo eles passam fome. Aí, né, eles assim, no auge do seu egoísmo, eles falam, se eles não têm pão, que comam brioches. E isso mostra o quê? Um total descaso da força real com as condições dos mais pobres. Então, esse escritor que eu mostrei é o livro dele. Ele é um crítico da corte francesa, porque ele estava nos grandes salões da corte francesa. Portanto, ele estava vendo aquilo ali in loco. Ele estava vendo aquilo ao vivo. Portanto, ele é um crítico mordaz dessa nobreza parasitária e extremamente egoísta. Algo que não é muito diferente hoje em dia, né? Porque grande parte da classe elite, da classe mais alta, não está nem aí para as condições mais subalternas de boa parte da população. Tudo eles acham que é gasto do governo, né? Vamos ler, então, alguns aforismos do Rochefoucault. Ele fala muito sobre paixão. Por quê? Porque ele via muitas cenas de paixões arrebatadoras na corte e também de traições e adultérios, né? Então, ele vai falar assim, ó. Vamos pegar um aqui. Deixa eu... É, eu mesmo gravo, eu mesmo faço tudo, então, né? Vamos ver se a câmera muda. Aqui. Não, acho que não. Não, não vai mudar. Então, vamos ler, então. Aqui é tudo. O amor próprio é o maior de todos os aduladores. O que esse aforismo quer dizer? Esse aforismo quer dizer o quê? Aquelas pessoas que se amam demais, aquelas pessoas que se supõem as mais perfeitas, as mais interessantes, as mais poderosas, elas são vítimas de si mesmas. Por quê? Porque elas sofrem de algo que é a adulação por si mesma, né? E sempre quando alguém, né, adula outra pessoa, é por meio de interesse. É algo que é falso. Então, os que falam que eu, em primeiro lugar, sempre, tomem essa paulada aqui do Rochefoucault. Vamos ver agora um outro aqui sobre paixões. Paixões é algo interessante, ó. Então, o que é que isso aqui quer dizer? Que a paixão dota as pessoas mais simples e também menos, assim, inteligentes com o dom da oratória, né? A pessoa que está apaixonada, ela convence, ela fala bem, né? Agora, vamos falar de um sobre o poder dos políticos, né, que está personificada na figura do príncipe. Então, eu vou ler dois aforismos que falam sobre clemência. Ó, em geral, a clemência dos príncipes não é, senão, uma política para conquistar a afeição dos povos. Ó, então, ele está sendo crítico o quê? Com, assim, aquelas pessoas que têm poder de decisão, que elas fazem algo em prol do povo, de uma forma geral, não é algo que vem de forma verdadeira de dentro delas, mas sim como uma política para que essas pessoas se tornem os seus fãs. Isso que esse aforismo quer dizer. Agora, vamos ler o complemento desse aforismo. Essa clemência que apresentamos como virtude se pratica, ora, por vaidade, às vezes por preguiça, muitas vezes por medo, e quase sempre pelas três razões juntas. Então, ó, essa piedade, assim, dos grandes príncipes, ou também dos políticos que têm algum poder de decisão, isso aí muitas vezes se vem pela vaidade, ou seja, alguém faz algo para ser escrito como a pessoa bondosa. Que todo mundo vai lembrar disso. Nossa, ele fez isso, meu Deus, mas que pessoa boa. Outro motivo da clemência. Por preguiça. A pessoa não quer se incomodar, então ela decide o caminho que torna a mais amada, de uma forma geral. Então ela decide, ela libera a verba, faz isso, assim, por uma decisão preguiçosa. E por medo. A pessoa tem medo de que a turba social, ela se revolte ante uma situação conflitante. Então ela vai ser clemente, mas não por algo que vem de uma forma genuína de dentro de si, mas sim por medo de que estoure alguma revolução. Espero que vocês tenham gostado dessas máximas que eu li deste escritor francês. E qualquer coisa podem escrever aí embaixo que nós produzimos um vídeo sobre algum autor do gosto de vocês, tá bom? Beijão. 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 Obrigado.